Olá, eu quero começar com um abraço para os meus amigos do canal History of Science, sobretudo os amigos da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro. Já estou a pesquisar a história dos judeus e cristãos novos portugueses há 34 anos, em grande parte para escrever os meus romances. Por exemplo, o último cabalista de Lisboa, que explora o efeito do Massacre de Lisboa de 1506 sobre uma família de cristãos novos que estão a viver em Lisboa. Durante essa massacre, 2 mil cristãos novos foram mortos e queimados no Rossio, a praça principal de Lisboa. Outro exemplo. No meu livro, Goa ou Guardião de Aurora, explora a influência devastadora da Inquisição Portuguesa em Goa, uma das colónias portuguesas na Índia. Ao longo dos últimos 34 anos, descobri que os portugueses têm muitas ideias erradas sobre as comunidades judaicas no seu próprio país. Muitas ideias falsas que ainda hoje em dia são divulgadas nas mídias e por algumas figuras públicas que, a meu ver, têm a obrigação de saber muito mais sobre a história do país. Porque a história judaica portuguesa é uma importante parte da história portuguesa. Hoje vou falar de algumas destas ideias erradas. A primeira ideia errada é que os judaicos portugueses eram todos da Espanha. Arrita-me imenso esta falsificação da história, porque é uma maneira de eliminar os judaicos portugueses da história. É uma espécie de genocídio mental ou espiritual. Quando é que os judaicos portugueses chegaram ao território que hoje em dia é Portugal? Com os romanos. O Império Romano chegou a Portugal nos primeiros séculos da nossa época e fundou duas províncias aqui. A primeira província, no norte de Portugal, era Galiceia. Daí o nome Galícia de uma província espanhola. No sul, Lusitânia. Daí a palavra Luso, que hoje em dia nós utilizamos para indicar qualquer coisa ligada com Portugal. Luso-americano, por exemplo. Ou Luso-africano. Quando o Império Romano caiu no quinto século, quem assumiu o domínio de Portugal eram as tribos germânicas, como, por exemplo, os Visigodos e os Alanos. E os judeus permaneceram no território português durante esse período. E começando no ano 711, um povo da África do Norte, os mouros, invadiram a Península Ibérica. Os mouros eram mais ou menos os bérbeiros, do Marroco, do território da África do Norte. E eles conquistaram o território português e espanhol também. E os judeus, mais uma vez, desculpe a repetição, continuaram a viver em todas as cidades, aldeias e vilas portuguesas, sob o domínio dos reis muçulmanos. Depois disso, começando em Portugal, no século XII, os cristãos começaram a reconquistar o território português. Chama-se Reconquista. A Lisboa foi reconquistada por Dom Alfonso Henriquez no ano 1147. E a última província portuguesa, nas mãos dos muçulmanos, era o Algar, no sul, que foi conquistado pelo rei Dom Alfonso III, em 1249. Daí, o território era todo cristão. E os judeus, mais uma vez, continuavam a viver em Portugal, no século XIII, XIV e XV, sobre o domínio dos reis católicos. Depois, um grande drama. Em 1492, como todos nós sabemos, os reis católicos da Espanha, Ferdinando e Isabela, correram com os judeus. Fizeram uma espécie de limpeza étnica. E onde foram viver os judeus espanhóis? Onde é que eles foram? Eu vou ler um breve texto que eu tenho no meio do site, um artigo que eu escrevi para uma enceclopédia sobre a história não oficial de Portugal. Breve texto. Todos ouvimos falar desta ordem de expulsão da Espanha, claro. Mas o que nunca nos contaram foi para onde foram os judeus espanhóis. Muitos, sobretudo de Castela, atravessaram a meseta escaldante da Extremadura na primeira semana de agosto de 1492 e passaram a fronteira montanhosa entrando em Portugal. Pense-se que tenham entrado em Portugal, nessa altura, mais ou menos 100 mil judeus espanhóis. O rei Dom João II permitiu que 630 famílias abastadas ficassem permanentemente em Portugal mediante um pagamento de 100 cruzados. Autorizou que o resto dos judeus espanhóis entrasse no seu reino e permanecesse por oito meses, só oito meses, mediante o pagamento de oito cruzados por pessoa. Mas havia um problema. Muitos dos candidatos imigrantes não conseguiram pagar. Por isso, entraram em Portugal clandestinamente. Outros que conseguiram arduamente reunir o montante necessário ficavam sem dinheiro para pagar as viagens que o levassem de Portugal no final do período de oito meses que lhes fora concedido pelo rei. Aqueles que se descobriu teram entrado clandestinamente ou seram incapazes de pagar a passagem da saída ao fim de oito meses de refúgio foram vendidos sumariamente como escravos. Então, os judeus espanhóis faziam tudo para sair de Portugal dentro do prazo de oito meses. Mas no outono de 1493, o Dom João II cumpriu a ameaça de escravizar os judeus espanhóis que não saíram do seu reino. Na verdade, veio a rédea solta aos seus indistintos mais cruéis. E duas mil crianças judias espanholas com menos de oito anos foram arrancadas aos seus pais, batizadas à força e enviadas para a ilha desabitada de Santo Mém, ao largo da costa ocidental africana. Aí, a maioria delas rapidamente morreu de malária, fome, fome, TED e perseguições. Valentim Fernandes, um conhecido impressor quinhentista lisboeta, diz-nos que em 1506 já tinham morrido 1400 destas crianças. Em conclusão, até ao fim de 1493, poucos judeus espanhóis continuaram em Portugal, além das 630 famílias que tinham conseguido uma residência permanente. Curiosamente, temos mais provos disso dos processos de inquisição do século XVI. Nestes processos, só uma pequeníssima fração das pessoas acusadas de praticar o judaísmo nasceram na Espanha. Quase todos nasceram e cresceram em Portugal. Conclusão, os judeus em Portugal eram quase na totalidade judeus portugueses. Falavam português, vestiam-se como os seus vizinhos cristãos, passaram as suas vidas cotidianas em convívio com os habitantes cristãos das suas cidades, vilas e aldeias. Segundo os historiadores, entre 5 e 10% da população eram judeus. Ou seja, no fim do século XV, havia entre 50 mil e 100 mil judeus portugueses em Portugal. Mas esta situação mudou completamente em 1496 e 97, o que aconteceu durante esse período. O rei Don Manuel de Portugal fez uma espécie de negócio com os reis católicos de Espanha. Ele queria casar com a filha dos reis católicos, Fernando Nisibela. Mas os reis católicos exigiram que ele corresse com os judeus portugueses. Era um negócio. Então, em dezembro de 1496, o rei Don Manuel emitiu um adicto de expulsão e deu aos judeus portugueses 10 meses para acumular os seus bens e saírem do país. Mas isso nunca aconteceu. Então, a segunda ideia errada é que os judeus foram expulsos de Portugal. Havia, de facto, um adicto de expulsão, mas os judeus não saíram. Porquê? Porque em março de 1497, Don Manuel enganou os judeus de Portugal. Ele disse a eles todos que eu vou ter navios nos meus portos para levar os judeus para o Império Otomano e para outros territórios. Mas não aconteceu. Em março de 1497, ele fechou os portos, não tinham navios preparados, prendeu os judeus todos e baptizou os judeus à força. Ele obrigou os judeus a aceitar o cristianismo como a sua religião. 20 mil judeus foram baptizados à força só em Lisboa. E daí, uma nova classe de cidadão em Portugal, o cristão novo. Já não é judeu, é cristão novo porque foi baptizado. Então, em 1497, o rei Don Manuel deu 20 anos aos cristãos novos para perder os seus hábitos e rituais judaicos. E prometeu não processar os judeus, desculpem, os cristãos novos. Não aconteceu porque em 1506, como eu conto no meio do romance o último cabalista de Lisboa, havia um massacre e 2 mil cristãos novos foram mortos e queimados no Rocio. E depois, começando em 1536, a Inquisição e foi realmente nessa altura o fim do judaísmo em Portugal porque mesmo os judeus secretos, ou seja, os cristãos novos que começaram a praticar o judaísmo em secreto riscavam as suas vidas todos os dias praticando, por exemplo, o sábado judaico ao fim da tarde na sexta-feira. Foi o rei também confiscou todos os livros judaicos, ou seja, o Antigo Testamento, os livros de orações, etc. Daí, os judeus perderam o seu contato com a palavra escrita. Isto foi realmente uma situação catastrófica para os cristãos novos, em parte porque antes de conversão forçada de 1497, eles tinham grande autonomia. O que quero dizer com autonomia? Antes de conversão, os judeus controlavam as suas próprias comunidades. eles controlavam, por exemplo, as sinagogas, obviamente, mas também as suas escolas e os seus tribunais. Se houvesse um desacordo entre dois judeus, o problema seria resolvido não num tribunal cristão, mas num tribunal judaico. Mas eles perderam toda a sua autonomia com essa conversão. mais ideias erradas sobre os cristãos novos. Vou acabar com duas. A primeira é que ao converter-se os judeus tinham que escolher outros nomes, nomes cristãos. Isso é verdade. Por exemplo, uma pessoa que se chamava Isaac Ben-Yarria podia escolher Manuel Fonseca. Isso é verdade e temos documentação sobre os novos e velhos nomes da Inquisição. Mas existe a ideia errada em Portugal que os judeus escolheram nomes de plantas e flores e árvores. É totalmente falsa esta ideia. E vou citar estatísticas de uma vila muito bem estudada que é Belmonte, na zona montanhosa de Portugal, no nordeste de Portugal, nos Trás-os-Montes. Eu tenho uma lista de apelidos ou sobrenomes dos cristãos novos processados pela Inquisição no século XVI, XVII e XVIII. E qual era o nome mais comum escolhido pelos cristãos novos? Nunes, o segundo nome, Rodrigues, Terceiro nome, Mendes, Henriquez, Fernandes, Lopes, Rios, Antunes, Lara, Cruz, Gomes. Nenhuma planta, nenhuma flor, nenhuma árvore. Só 2,4% dos cristãos novos escolheram nomes como Pereira, Oliveira ou Carvalho, nomes das árvores ou plantas. 97,6% escolheram os nomes mais comuns portugueses como Nunes e Rodrigues. E isso cria um dilema para mim porque muita gente depara comigo na rua, nas ruas de Lisboa e Porto e com entusiasmo me dizem olha o nome da nossa família, o sobrenome da nossa família é Pereira. Devíamos ter muitos antepesados cristãos novos e judeus. Agora, devia eu nessa altura neste momento dizer a verdade é que é muito pouco provável tendo o nome de Pereira ou Oliveira ou devia eu dizer olha que bom é maravilhoso ter alguns antepesados judeus. O que eu normalmente digo é que sem uma árvore genealógica é impossível dizer. É realmente isso a resposta mais correta. Para saber se temos antepesados judeus ou cristãos novos temos que fazer muita pesquisa sobre a família. A última ideia errada é que os judeus eram todos ricos todas de famílias abastadas todas gente sofisticada astrónomos médicos surrogiões é uma ideia completamente falsa. Irrita-me bastante porque faz parte das colúnias feitas sobre judeus que judeus eram sempre muito ricos não é? Não é verdade. Em Portugal outra vez estas são estatísticas de Belmont porque é uma vila muito bem estudada. Qual era a profissão mais comum dos cristãos novos em Belmont? Sepeteiro. não é propriamente a profissão que alguém escolheria se quisesse ser muito rico. Segundo profissão mercador e depois tratante curidor tandeiro tintureiro cardador paneiro ferrador claro que em Lisboa que era capital havia médicos surrogiões filósofos astrónomos mas precisamos de algum senso comum numa aldeia de 500 habitantes eles não precisam de filósofos e astrónomos não eles precisam de sapateiros mercadores tratantes curidores então os judeus não eram todos ricos em Portugal eram uma gente humilde e modesta lavradores e de todas as profissões possíveis é tudo por agora agradeço a vossa paciência e eu acho que é importante falar de situação verdadeira porque as falsificações falsificações desculpem só criam confusões e nada beneficia de ideias erradas muito obrigado e abraços para todos se você gostou desse vídeo dê um like compartilhe aproveite para assinar o canal e ative as notificações as notificações e as notificações